Olá, bem-vindos. Fiz este vídeo para disponibilizar mais um preset gratuito para vocês. Se você ainda não conhece, um preset é um filtro, que pode ser utilizado nas suas fotos através do Lightroom. Esses filtros tornam as edições de fotos muito mais fáceis, rápidas e práticas. O filtro está no formato DNG, e este formato é perfeitamente compatível com Lightroom nas versões para Android e iOS, e também para computador. Antes de prosseguirmos, te peço que se inscreva no canal, deixe o like no vídeo e ative as notificações. Já são centenas de filtros gratuitos. A melhor forma para você conseguir o filtro desse vídeo é através do meu grupo no app Telegram. É muito fácil para participar do grupo. No meu Insta e Abaipresets, tem um link para você entrar no grupo. Já são mais de 15 mil pessoas no grupo. Além disso, na descrição desse vídeo tem mais informações de como conseguir o filtro. Então vamos começar! Você também pode conseguir este filtro seguindo todos os passos que vou mostrar agora. No final do vídeo mostrarei como salvar o filtro para poder aplicá-lo em outras fotos. E aí E aí E assim ficou pronto. 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 E aí 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 E aí